Turn down for what? Tranquila, consegui ganhar dele Então é isso daí, eu tava em busca de Encher meus baús, tentar conseguir de repente Um baú top pra abrir junto com meu baú mágico E olha o que aconteceu, ganhei aí Do cara de 1 a 0, mais 29 De troféus, ganhei um baúzinho de prata Tranquilão, e agora eu vou mostrar pra vocês como foi Essa batalha e na sequência a gente batalha mais uma vez Também rapaziada, então vamos lá Vamos assistir aqui como foi essa batalha Rapaziada, então vamos lá, o cara é nível 5 ali ó, vocês viram aí O cara é nível 5, eu sou nível 1 Então vejam aí o nível Das tropas do cara e o nível das minhas Tropas rapaziada, é isso daí rapaziada Olha lá, coloquei meu gigante nível 1 ali E ele vai colocar os bárbaros nível 4 Dele, mais a mini P.E.K.A nível 3 mano, e o que Acontece, eu solto somente Uma bola de fogo Já dá um dano gigante, junto com o meu Bombardeiro ali também, consegue tirar bastante Da torre dele, a minha torre só tem 1400, a dele já nasce com 1800 1900, então Eu consegui tirar o atraso aí, consegui até Ficar na vantagem, mesmo sendo Um nível muito mais baixo do que o dele Do que o cara nível 5 aí Que é do clã facção central Rapaziada, o X Biscoito É isso daí mano, então vamos lá Vamos lá, partiu O cara veio com um gigante e Uma mosqueteira, eu coloquei minha bruxa aqui atrás Gigante nível 3, mosqueteira nível 4 Eu coloquei bruxa, minha Valkyria e coloquei uns servinhos Também pra dar dano nele, consegui destruir o O gigante dele tirou muito pouco dano da minha torre E aí a mosqueteira dele também caiu com a minha bruxa Consegui me defender bem E aí no contra-ataque eu não arrisquei tanto Esperei um pouquinho mais Pra poder tentar ir na hora certa Então você vê ali que nesse momento Quase que tô empatado ali O tanto de dano nas duas Mas lembrando que ele começou com muito mais Eu tirei 600 da torre dele Ele tirou só 200, 150 da minha torre Então vamos lá No contra-ataque, na defesa E contra-ataque Eu soltei meu gigante lá atrás Soltei a bola de fogo errada Era pra ter soltado na hora que os Bárbaros estivessem lá Mas não consegui Deu ruim, fiz merda Mas voltei um bombardeiro aí Pra tentar me melhorar Tentar arrumar o que eu fiz a merda Consegui fazer a merda Ele perdeu o gigante Então não foi bom nesse momento Mas eu tinha que me defender Então tava tentando me defender De qualquer forma Pra não tomar mais dano Nessa torre aqui de baixo Agora eu consegui me defender Vou tentar fazer novamente aí Me recompor E tentar atacar o cara De uma forma mais forte ali Então eu vou colocar o gigante Aqui na frente, ó Na sequência Eu vou colocar a bruxa atrás dele ali Você viu A bruxa atrás dele E vou soltar ali minha bola de fogo Provavelmente Eu acho que não, não era Eu soltei o bombardeiro realmente E aí consegui me livrar ali dos bárbaros E tinha uma mini peca também junto ali Foi tudo pro saco com a minha bola de fogo E eu tentando ali me segurar E contra-atacar A minha bruxa dando dano ali Batendo E conseguindo se livrar da mosqueteira E dos bárbaros E consegui dar dano ali na Na torre dele ali também Deixei com 500 Agora complicou Porque eu não tenho muita defesa Pra balão, né rapaziada Então eu soltei meu Minha valquíria Pra dar dano nos bárbaros Gigante pra segurar eles também E os Os meus servos Pra tentar destruir o balão Que ele soltou também ali Consegui me defender Tomei dano, é óbvio Mas consegui me defender Soltei ali minha bola de fogo De novo nos Nos bárbaros E também na cabana ali Que constrói os bárbaros Que me irrita demais o quartel E no contra-ataque aí Vim com Valkyria Servos Bruxa E Bombardeira Do outro lado ele tentou mudar o foco Tentar ganhar ali do outro lado Eu soltei meus goblins Em cima da mosqueteira dele Consegui me livrar E aí no contra-ataque ali Tava Bombardeiro Bruxas E Servos Soltei ali na minha bola de fogo Ali no final também Pra já dar aquela Aliviada E meter 1x0 Nesse nível 5 Que tomou um pau Esse x-biscoito Do facção central Valeu mano Obrigado aí pela oportunidade Pela zoeira E é isso aí rapaziada Então foi assim que consegui ganhar Desse nível 5 Ganhando ali um baúzinho de prata Pra poder abrir pra vocês Na sequência também Rapaziada Então é isso aí Tô com um bom retrospecto Ganhando algumas aí Perdi algumas Mas tô ganhando bem também Mas é isso aí Essa é a vida de caras Que jogam aí com conta nível 1 Peguei até uma sequência De 3 derrotas ali Mas é assim rapaziada Às vezes a gente pega uns caras Muito fortes E aí não dá Mas é isso aí rapaziada Se você curtiu o vídeo E tá curtindo essa série nível 1 Então é isso aí Já deixa aquele like Pra eu fortalecer aqui Cara quer saber Parou tudo Parou tudo Vamos jogar mais uma E se perder Perdeu Se ganhou Ganhou Então vamos que vamos Pra completar essa última Essa última vaga aí De baú Que sobrou ali na minha Primeira tela Nossa o cara já chegou É o nível 4 Já chegou Metei no bola de fogo Com tudo Vou soltar ali meu gigante E colocar minha Meu Minha bruxa por trás também Pra tentar dar dano também Então vamos ver o que ele vai fazer agora né Vamos lá Se ele consegue se defender Ele vai conseguir se defender Vou soltar minha bola de fogo ali ó Pra tentar dar um dano Já na torre E na Destruir ali também Aquela Torre de bombas Já dei bastante dano lá também Consegui tirar Tirar um atraso também ali também Vamos lá Também também é embaçado né Colocar meu goblin aqui Pra chamar a atenção do Príncipe dele Não deixar ele chegar na minha torre Consegui me levrar Mas agora ferrou né Rapaziada Ferrou Porque eu tenho Pouca defesa pra balão Como eu disse agora há pouco né Rapaziada Então vamos lá Vamos tentar se livrar aí O mais rápido possível Colocar minha Minha valquíria ali Pra me livrar daqueles Esqueletos Que me irritam Só um pouquinho E vamos lá né Vamos com tudo ali Vamos ver se a gente consegue dar um dano Pelo menos na torre dele Mais um dano né Soltou a bola de fogo de novo Vamos soltar aqui então O meu gigante Minha ideia agora é colocar o bombardeiro por trás Vamos ver se a gente consegue colocar Coloquei Vamos ver agora o que vai rolar rapaziada Se o bombardeiro chegar lá na frente A gente vai conseguir dar muito dano na torre dele Vamos ver agora Ele tem que destruir O bombardeiro tem que destruir essa torre de bombas rápido rapaziada Vamos lá Coloquei meus servinhos Meus goblins Consegui me livrar Boa Consegui me dar bastante dano nele E agora eu vou soltar minha bruxa aqui atrás Pra tentar bater nesse Nesse cavaleiro aqui Tentar me defender E não sofrer nada com esse cavaleiro Vamos lá Vamos lá Vai cair Caiu É isso aí rapaziada Então vou colocar agora meus servos Ai Ele tem balão E eu esqueci Coloquei meus servos Ele tem balão Ó Ele tá rodando o ciclo dele Pra poder chegar nos balões rapidamente Porque ele viu que eu Consegui Fazer a caca ali De não Vou colocar o gigante do outro lado aqui ó Consegui Vamos conseguir Ah Nossa Eu jurava que eu ia conseguir Dar o dano ali Suficiente Pra poder me livrar Daquela outra torre Mas não deu Vamos colocar aqui ó Desse lado A valquíria E vamos colocar aqui os goblins Também na hora que ele chegar aqui Chegou Vamos colocar Colocar meu bombardeiro do outro lado Pra tentar dar dano ali Bater E conseguir Nossa meu Meu Deus Meu Deus Vamos lá Tem que me livrar Tem que me livrar Bomba 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 Ah Nossa Não 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 derruba Não derruba Nossa mano Você é louco Tá ruim Tá ruim rapaziada Tá ruim Vamos Vamos Cadê minha bomba nessa hora Cadê minha Nossa Destroy 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 Vai chegar Vai chegar Ferrou Nossa Vamos lá Vamos lá Deu dano Eu vou conseguir me livrar lá em cima Então beleza Conseguimos hein rapaziada Então vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Tá 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 embaçado rapaziada Porque a gente toma muito dano E o cara só nas bombas Só nas bombas Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer aí Tentar dar dano aí Nesse Nessa torre de bombas Vamos lá Ele vai soltar bomba até umas horas ali mano Se eu não conseguir contra-atacar rápido ali Ele vai dar muito dano ali em cima rapaziada Ih Ferrou rapaziada Tem que torcer ali pra minha bruxa conseguir alguma coisa ali Porque vai ser embaçada Olha lá Olha lá Rapaziada Ferrou Ferrou tudo Agora já era Ferrou tudo rapaziada Eita Nós Não deu rapaziada Perdemos essa aqui Não deu pra ganhar Foi Acontece né rapaziada Então vamos lá Vamos pra cima Porque é assim mesmo Uma a gente perde Uma a gente ganha rapaziada Então é isso aí Já deixa aquele like aqui Se você curtiu o vídeo até aqui E é isso daí mano Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto sempre É nóis Fui TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT